Oi galera, oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim tomar o meu lanche, que significa café da manhã e almoço E hoje eu tô num zoológico maravilhoso e eu vim mostrar a paisagem aqui pra vocês Que lindo que é, olha É perto, é um pouquinho perto da minha casa, não demora um pouquinho assim Mas é um pouquinho perto da minha casa, espero que vocês gostem desse vídeo Galera, vem comigo aqui que eu vou mostrar as comidinhas que tem aqui Se vocês quiserem conhecer a comida da Fili, então vem comigo Aqui faz oito E aqui é o nosso meu lanche Oi galera, tudo bem com vocês? Olha o meu café da manhã de hoje, e diz a conversa E vai, falou oi aí pra galera E aí galera, beleza? Um beijo aí pra vocês, que Deus abençoe vocês Olha o meu café, que delícia Vem agora conhecer as comidinhas aqui Aqui, ó Aqui, é só assim Eu vou abrir Eu vou abrir pra vocês, tá? Ó Aqui, tem Tem, ó Frango Essa parte é que eu mais gosto Aqui tem, tipo, uma sobremesa, assim É, um cookie Um bolo aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Olha esse poça Poça, poça Gente, eu não sou Olha esse poça Olha essa Essa pancada aqui Cheia de doce, assim Vou dar uma vontade de comer Fala sério Oi E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.